Ecologia em Ação, boa noite telespectadores. Obrigado pela presença. Temos hoje um convidado, o nosso colega de emissora da TV Cidade, o Proknof, que vai nos ajudar a fazer esse programa. O Arivan, o que é que você tem a considerar a respeito da taxa da água da Companhia Água de Joinville? Você sabe que tudo final do mês é uma conta. Essa conta, para quem faz economia, paga pela taxa mínima. Então, eu conheço pessoas, casais, idosos, que gastam 4 cúbicos por mês e pagam sobre 10, e o pior, pagam sobre 80% desse 10 ainda é esgoto. Você concorda com isso ou não? Boa noite, Gert. Boa noite. Prazer estar aqui com você e parabenizar o teu programa, Gert, porque você tem abordado temas no seu programa de importância muito grande para a comunidade e para a reflexão daqueles que gostam de viver bem e de ter qualidade de vida. Eu quero crer que a TV da Cidade sempre coloca esses temas em evidência. E você, já há alguns anos aqui na TV, colocando sempre temas importantes como qualidade de vida em debate. Gert, a questão água é um assunto muito importante. Essa semana eu estava no programa da Rádio Cultura lendo uma matéria de um padre lá em Mogi das Cruzes, em São Paulo, que está também vivendo um clima de grande depressão, vamos dizer assim, de falta d'água, e ele já tinha rezado a segunda missa campal com moradores de Mogi das Cruzes, que é uma das cidades que mais sofre com a falta d'água. E ele pediu que os moradores levassem meia garrafinha de água mineral, nem inteira, meia, para economizar água, porque lá está faltando água e você sabe muito bem do problema que São Paulo enfrenta hoje. Aqui em Joinville, quando foi colocada a companhia Água Joinville para o cidadão joinvilense, se falava-se de uma tarifa menor e um trabalho muito eficiente no controle do saneamento básico e da qualidade da água. Nós temos hoje, você sabe disso, muito desperdício de água em Joinville, muitos vazamentos ocultos. Joinville hoje, através da própria companhia Água Joinville, disse que nós temos mais de 46% de vazamento de água, de perda de água. Eu recebi a minha conta hoje, inclusive, e lá está, 5 metros cúbicos consumidos. Vou pagar 10 metros cúbicos e vou pagar 80% sobre 10 metros cúbicos. Bem, isso significa uma economia, para mim, de R$10, não é o valor R$10, é o fato de eu gastar menos água, como milhares de pessoas pensam assim, temos que gastar menos para poluirmos menos, que quanto menos esgoto na rede, menos poluição na nossa Baía da Babitonga, que você conhece muito bem. Eu, Gerd, tenho uma opinião, eu não me nego a pagar os 10 metros cúbicos, mesmo consumindo 5. Eu só não admito pagar 10 metros, 80%, aliás, sobre 10 metros de esgoto que eu não produzi. Exatamente. E essa conta é que não fecha na minha matemática. E não é só eu que pago, Gerd. São milhares de famílias em Joinville, de casais idosos ou jovens que trabalham o dia inteiro e não ficam em casa o dia inteiro, só ficam à noite, ao final de semana, que não gastam 10 metros cúbicos, pagam 10 metros cúbicos e pagam 80% sobre os 10 metros cúbicos. Essa matemática que, para mim, não sei, para mim não fecha. Eu não concordo com isso. Como cidadão, me sinto enganado, Gerd. Esse dinheiro vai para que conta, afinal? Vai para a companhia Água Joinville. Vai para a companhia Água Joinville. A companhia Água Joinville, inclusive, está colocando em jornais, rádio e televisão, uma mídia muito grande, falando naturalmente dos avanços do saneamento básico em Joinville, o que é muito importante, mas é bom lembrar que o dinheiro arrecadado é do cidadão. A companhia está apenas administrando o que arrecada. E arrecada muito bem, porque é pago todo mês, a inadimplência é quase zero. Se você ver que todo mundo tem que pagar a água. Em Joinville nós temos milhares de residências e empresas que pagam quantias vultuosas de água e que pagam também 80% sobre o esgoto tratado. Então, a companhia arrecada bem. É uma empresa que não tem déficit nenhum, muito pelo contrário. Tem um lucro muito grande. Como a Celesc também. Porque você não pode comprar água de uma outra companhia a não ser da companhia Joinville. É um passado de 10 milhões de lucro, né? 10 milhões. Hoje que tem caixa, mais de 50 milhões de reais. Eu quero crer que a companhia Joinville hoje é uma das mais rentáveis do Brasil. Está entre as 10 mais rentáveis. E é claro que nós não queremos deixar de pagar. Não. Eu não estou me negando a pagar. Agora eu quero pagar aquilo que é justo. Estou falando isso aqui em nome de milhares de consumidores, Gert. Que é uma realidade. Exatamente. E você também sabe, você também economiza. Agora eu, Ivan, você não acha que essa defasagem entre os 10 e o que realmente você consumiu, isso não é um desestímulo para a economia? Eu concordo com você, Gert. Quantas pessoas fazem um sacrifício enorme? Cuida, fecha a torneira, a mulher briga com o marido. Você deixou a torneira aberta outra vez e tal, não sei o quê. E para depois, no final, pagar 10 sobre 10. E o que adiantou economizar 4? Eu conversei com algumas pessoas, Gert, muito bem colocada essa sua observação, que gastam 5, 6, 4 metros cúbicos por mês. E algumas pessoas, quando eu debatisse esse tema no programa que eu apresento na Rádio Cultura, eu recebi telefonemas de ouvintes que passam pela mesma situação que eu passo. E disse a Ivan, agora sabe o que eu faço? Eu deixo a torneira aberta. Lavo o meu carro três vezes por semana, porque eu estou pagando. E não estou tendo nenhuma vantagem. Não é questão de ter a vantagem. É de você ter uma tarifa diferenciada. Quem gasta menos, deveria ter, por parte da companhia Agro de Joinville, sei lá, um bônus, alguma coisa, porque ele está colaborando com a companhia. Mas a intenção que parece que eles têm, Gert, é de faturar. O negócio é o faturamento. Não importa quanto você vai gastar. Alguns defendem até de que se mudar a forma de cobrar a tarifa de água, vai custar mais caro. Qual é o partido político que administra a água de Joinville? Hoje? É o PMDB. O PMDB, né? É o PMDB que governa a cidade. A companhia tem a sua diretoria toda composta por pessoas que são indicadas pelo prefeito do Dele. E pelo partido. E pelo partido, naturalmente. Pessoas ligadas ao partido que compõe hoje a base que administra a cidade. Então, a eles não interessa economizar, né? Olha, Gert... O negócio é faturar, né? Eu vejo, na minha opinião, até posso mudar de opinião, porque só muda de opinião quem tem opinião, mas a impressão que se tem é que a intenção é faturar. Não quer se discutir. A Câmara de Vereadores, que deveria até adotar uma postura diferenciada em relação a esse quesito, 10 metros cúbicos, 80% para gastar 10, vamos discutir. Porque são pessoas que trabalham, são trabalhadores que querem pagar, mas querem pagar o que é justo. Exatamente. Agora você veja, com a seca que está acontecendo hoje no Brasil Central, no Centro-Sul, São Paulo vai entrar em colapso. Vão ter que tirar as pessoas de São Paulo, porque não vai ter água. Os caras já estão usando sanitário e como não tem mais água, estão cagando dentro de saco plástico. Gert, a água mineral aumentou 15% em uma semana no estado de São Paulo. Exatamente. Então, será que a companhia Água de Janilha não tem uma inteligência lá dentro? O PMDB não tem uma inteligência no partido que discuta sustentabilidade? Falam tanto em sustentabilidade, falam na SIGI, fazem discurso. O Udo é um cara que consome muita água. Ele tem um desvio do rio do braço diretamente para a empresa dele, um tubo de 40. Compreende? Então, ele consome muita água. Que tal se essa água comece a faltar? Vai faltar para todo mundo. Gert, o teu objetivo aqui no teu programa sempre foi debater temas que muitas pessoas não debatem. Não tem coragem. Exatamente. E esse problema, o fator água, nós temos que encarar de frente. Que as gerações que estão vindo aí, elas vão culpar a geração atual, que hoje é de ministra. Por omissão. Por omissão. Exatamente. Nós temos dois bilanciais, que é o Piraílco. Então, todo mundo fala maravilhas. Mas nós temos problemas. E nós temos que, já colocando na mesa pessoas que pensam pela cidade, que não pensam no lucro somente, e não pensam só no hoje, mas que pensam no amanhã, no depois da manhã, Gert, de que nós temos que incentivar aquele que gasta menos, a gastar menos. E aquele que gasta mais, punir. Cobra mais daquele que gasta mais. É uma forma de você até conscientizar aquele que gasta mais, por que estou pagando mais? Porque eu estou gastando mais. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rever alguns conceitos que estão errados dentro do meu dia a dia. A doente casa, o jovem, o empresário. A companhia, com esse dinheiro que ela arrecada mais nessas caras que fazem economia, deviam fazer um programa de educação ambiental com esse dinheiro. Grande. E não tem. E não tem. Eu desconheço. Se veja qual é o incentivo fiscal que a companhia Água de Joinville dá àqueles que têm captação de água do telhado, água da chuva. Deveria ter, né, Gert? A Europa, e você conhece muito bem, a Alemanha, a França, a Itália. Todo mundo tem. Eles lá, o governo incentiva, financia, participa. O governo está do lado daquele que quer fazer a diferença com relação ao consumo de água. No Brasil, parece que a água não vai acabar nunca. No Brasil, quando se escreve um artigo recomendando um determinado procedimento em relação à economicidade de água, a companhia Água de Joinville devia entrar em contato com esse articulista. Devia entrar em contato com o programa que, olha, Gert, você fez um programa muito bom, nós podemos ter colocado a disposição mais dados, você poderia ser um consultor até nosso aqui do lado da sociedade, recebe as reclamações, passa para nós, vamos discutir isso abertamente no teu programa. Não, eles se escondem. Não sei porquê. Tudo, é segredo tudo. Parece que eles querem guardar em segredo. É o segredo. Gert, quando eu falei há pouco sobre discutir, debater, e disse que a companhia está preocupada mais em faturar do que, de repente, em interagir com a comunidade, ir de encontro à comunidade e dizer o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer, e dizer àqueles que gastam menos, que são pessoas responsáveis, não estou chamando os irresponsáveis, aqueles que gastam mais, muito pelo contrário. Eu quero crer que nós estamos vivendo num mundo hoje, Gert, em que nós temos que olhar para o nosso irmão também. Joinville, por exemplo, tem problemas em algumas pontas de rede, fim de rede, em que a água chega à tarde, à noite, quando chega, chega a pouco. Procno, você não acha que vai faltar água logo? Com esse consumo que está aumentando aqui, e a Araquari pendurada em cima de Joinville? A Araquari vai ter que fazer investimento, a Kazan, e diz que a Kazan agora vai fazer investimento para captar água do rio Itapucu, porque a vazão de água de Joinville para lá está grande, e Joinville está vendendo água. E o Itapucu estão querendo puxar água? Vão querer puxar o Itapucu. Você sabe que o rio Itapucu foi considerado pelo Ministério Público como um passivo ambiental, por causa dos agrotóxicos que tem dentro, e não tem nenhum filtro no sistema de tratamento de água da água de Joinville para retirar os agrotóxicos da água. É carvão ativado que tira. Exatamente. Já há um movimento lá em Araquari, através da Kazan, de fazer uma grande edutora captando água do rio Itapucu para poder suprir a demanda que hoje a Araquari já enfrenta. No verão, a Araquari falta água, porque a Kazan não investe como deveria. Não investia até então, porque a Araquari é uma cidade muito pequena agora. Com a BMW, com as empresas, ela se vê obrigada a investir, porque aumentou o consumo. Joinville tem uma capacidade também meio limitada de enviar água para lá. Automaticamente vai ter que se fazer alguma coisa. Agora, inclusive essa semana, Guedes, tem na Páginas Amarelas da revista Veja, uma entrevista muito interessante com um climatologista, que é um... Ele trabalha na Sabesp, ele faz um alerta à região sudeste do Brasil, e sul também, vai passar por umas intempéries e isso pode causar uma alteração climática... Vai ser tropicalizado. Tropicalizado. Muito grande. E nós temos, como tem um ditado que a minha mãe dizia, quando você vê a barba do vizinho arder, você coloca a sua barba de molho. Então, nós temos que já nos conscientizarmos que aqui nós temos dois mananciais. Mas nós temos que cuidar muito bem deles e conscientizar a população, que nós precisamos economizar água. É, tem um tema também que eu até gostaria de trocar umas ideias com você. É sobre o pagamento de serviços ambientais daqueles que preservam a Mata Atlântica no manancial de águas. Mas eu vou deixar para você responder isso no segundo bloco. Voltamos já. Aguarda aí. Retornando com o programa Ecologia em Ação, na presença do amigo e colega de emissora, Ariban Proknoff, nós estávamos perguntando no primeiro bloco de que forma a companhia Águas de Joinville, que deu um lucro de 10 milhões no ano passado, se deste lucro não daria para tirar uma fatia e beneficiar aqueles produtores rurais, aqueles proprietários rurais, que não podem fazer agricultura porque eles têm matas de preservação permanente em seus terrenos e não têm remuneração por esse serviço ambiental que eles prestam exatamente para a companhia Águas de Joinville ter tanto lucro. Ariban, o que se me diz disso? O Gert, esse é um assunto que, com certeza, o Conselho das Cidades deve debater também. Provado, realmente. Eu tenho observado e acompanhado à distância o trabalho do Conselho das Cidades. Mas o que dá para notar no Conselho das Cidades, Gert? Tem novidade essa semana, sabia? Tem, mas que tem interesses... São as propostas individuais que estão surgindo. Exatamente. O Mário Bem fez uma proposta fantástica. Agora, tem o seguinte, Gert, parece que o Conselho das Cidades tem o nome Conselho da Cidade. Mas o que se vê ali são interesses de grupos. Mas vamos ao nosso tema. Mas vou chegar lá. Isso também é um tema para se discutir. Quem tem uma área de preservação deveria ter um incentivo, uma premiação, um bônus da companhia Águas de Joinville, porque ele não está cuidando daquela área para ele, mas sim para a cidade. E é um trabalho que eu acho muito importante e que deveria ser criado até um projeto único para que essas propriedades fossem devidamente mapeadas e usadas até como uma forma de você atrair a criança, o jovem, das escolas. Elas estão mapeadas pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão Norte. Mas pouca gente fala disso, Gert. Mas pouca gente fala disso. Isso falta uma divulgação maior. Não, mas é proibido falar sobre isso aí. Não, mas eu acho que o que é da cidade... O sistema não permite esse negócio. Pois é, mas o sistema tem que mudar, né, Gert? Tem que mudar. Nós estamos evoluindo. O mundo hoje é informação, Gert. Quanto mais informação chegar ao jovem, ao adolescente, que está crescendo agora, melhor para ele é. Porque ele vai herdar aquilo que nós estamos cuidando. E vai herdar também aquilo que nós não estamos cuidando. O que você acha da Copa de Água de Joiville, divulgar todos os dias o livro do Rio Cubatão? A cubagem de água que está descendo. Porque nós temos um mínimo. Exato. E é para que o povo saiba que está chegando perto do mínimo que ninguém conta, que é segredo, certo? E sempre conto com chuva e a sorte tem ajudado muito. Ainda tem. É a sorte, né? Mas lá em São Paulo também, o Jutietê... Acabou. Não tem mais. Acabou. A piracema, que inclusive era agora para acontecer... Agora é piracema de lata vazia de plástico, de Coca-Cola. Exatamente, Gert. Mas, Arivan, você não acha que isso seria um tema incentivador para aqueles que plantam árvores, que colhem, que fazem a captação da chuva com as árvores, a árvore libera lentamente essa umidade para dentro do solo, o solo mantém as fontes ativas. Você não acha que isso seria um projeto muito bonito, ecológico e socialmente correto? Gert, na campanha política que agora vai se encerrar, em função do segundo turno das eleições para o presidente da república, não se falou em meio ambiente. Pouco. Quase nada, Gert. Medo? Medo. Medo. Governo do Estado, a mesma coisa. Deputados, senadores, a mesma coisa, Gert. Não se fala em cuidar do meio ambiente. O que se fala é no Partido Verde, que eu acho importante o papel do Partido Verde. Teve até um candidato a presidente da república que tinha uma proposta interessante, também não tão focada no meio ambiente, ele fala uma parte monetária, a parte econômica, essa coisa toda. Mas a companhia Água de Joinville poderia muito bem ter um informativo, Gert, na internet, na página dela. Claro. Você não quer pagar. Facebook. Você dá a sua opinião. Na rede social. Mostrar os projetos. Faz o Facebook e bota lá o nível do Cubatão, do Piraí. Não tem coragem. Não, não. Mas por que não? Mas isso tem que ser feito. Não, isso é isso. Dá transparência. Eles não querem transparência. A transparência, eu quero crer no serviço público, é fundamental. Obrigatório. É obrigatório, porque é um serviço público. Não estou fazendo o favor. Tudo que a companhia faz, o saneamento que a companhia faz, não é com o dinheiro da companhia. É nosso dinheiro. Nós estamos pagando e bem. Claro. Pagamos bem, Gert. Infelizmente, nós não podemos escolher os caras, porque somos presidentes. Devia ter eleição, né? Se você contribui, devia eleger o cara da Cádia. Seria boa. Com a companhia Água de Joinville. Seria boa. Mas infelizmente... Um cara competente, que não tem ligação no rabo preso com o partido político, não é obrigado a dar emprego para o comissionado lá dentro, estofar, inchar a máquina, e aí não tem dinheiro para nada, né? É, mas a companhia tem tanto dinheiro, Gert, que eles têm lá as razões, as suas razões, que eu desconheço, para poder fazer o que fazem. E deixar de fazer aquilo que deveriam fazer. Exatamente. Seria isso que você está falando. É. Fazer mais projetos pequenos, para a pessoa que mora num bairro mais distante do centro, para a classe média, para a classe média alta e para o rico. Por que não instituem na Companhia Água de Joinville, premicologia Águas de Joinville? Seria interessante. Por quê? O pequeno empreendedor, que tem lá uma pequena área de terra, que tem uma nascente de água, é porque mexe com água. O Cachoeira, por exemplo, qual é o projeto que a companhia tem para o Rio Cachoeira, Gert? Nenhum. O vereador fez o vídeo de formação... Mas vamos mudar de tema. Nada. Já secou, essa fonte já secou. Não vai manter água. Vai ter sim. Eu queria levantar contigo, e é um tema que tenho levantado também em artigos que eu tenho publicado e falado aqui na emissora, é sobre o expressivo, excessivo barulho das motocicletas, das motos que correm em Joinville num DB lá em cima. Não tem nenhum controle. O que você acha que a gente poderia, através dos nossos programas aqui, fazer para conscientizar o ITRAN lá para fazer uma fiscalização, ou a Fundema? Gert, esse problema já é antigo, né, Gert? É antigo. Que acentuou-se mais agora. As empresas, as montadoras que fabricam motos, eu li um artigo recentemente, as motos saem de fábrica com um sistema de escapamento igual o do veículo hoje, que é obrigatório... Dentro da norma do Inmetro. A BNT. Associação. Inmetro. Isso. Que ele tem que ter um local para poder ali... Catalizador. Catalizador. Só que aquele que compra a moto, ele manda retirar aquele catalizador e coloca um escapamento aberto. Aberto. Para que a moto berre mais. Dizem que o motoqueiro que tem moto grande, isso aí quem falou foi um psicólogo, e que entra numa moto, sobe numa moto, acelera e os decibéis vão lá em cima, ele se sente mais homem, mais macho. O machão. O machão. É. A moto tem que berrar para ele ser macho. Que é uma coisa ridícula isso, né? E ele pode prejudicar muita gente impunemente. Está prejudicando. O pai dele talvez não prejudique. Ele deve ser... Ele deve gozar em cima da moto, né? Ah, ele vai ao êxtase. Ah, vai. Vai ao êxtase. O que é lamentável... Deve molhar a cueca toda. Ou chega em casa amelecado. Chega. O que é lamentável, porque quando ele chega em casa, ele não faz o menos barulho que ele fez lá. Isso. A um quilômetro atrás. Porque ele sabe que a família dele... Ele pode usar a moto, guardar a moto no quarto do neném dele, né? Exatamente. E dar umas aceleradas no quarto do neném. Do pai, da mãe dele. Do pai. Exatamente. O que é lamentável. O que tem que se fazer, eu até dei essa sugestão no rádio lá para o pessoal do Detrans, é fazer blitz e ver os escapamentos. No Brasil ninguém fiscaliza, ninguém tem coragem de fiscalizar. É lamentável. Não fazem fiscalização. É lamentável, porque você vê também em Joinville, tem muitos caminhões com lacre do Dizinho Alberto. Ah, sim, aberta. O que é outro problema. Ônibus também. A Fundema tem um caminhão laboratório que foi comprado na gestão do Carlito para esse tipo... Com o nosso dinheiro. Com o dinheiro público. Para esse tipo de fiscalização. Botar o caminhão lá, o carro passou, coloca aquele tubo dentro do escape, acelera, não está legal, autua na hora. Porque a lei diz que o caminhão ou o carro tem que estar dentro de um limite... Agora, nós temos equipamento na Polícia Militar também. Temos. Radares, que custaram 4 milhões, cara, uma coisa de louco. Estão estocados. Radares e decibímetros. Tudo de primeira licor, pode medir o barulho de mais de 500 metros de distância. Mas não fazem, Gert. Não fazem, são acomodados. Se fazem, tem que ter 30 policiais para fazer aquele impacto todo. É lamentável, porque a sociedade é que sofre com isso. Sofre com isso. Eu moro aqui perto do binário do Iririu, no começo, e à noite, quem mora no binário, eu tenho pena. Ali tem um bloco grande de prédios, departamentos que fizeram agora recentemente, e até me ofereceram. Digo, não, não, não. Nem começa a falar. E fica... Da minha casa eu vejo, sabe, Gert. E quem mora ali não dorme à noite. Porque a cada meia hora passa um motoqueiro a mais de 150 por hora. Isso. Com a motocicleta com um barulho que eu... Da minha casa, que fica a 500 metros do binário, eu consigo escutar do meu quarto, Gert. É um negócio lamentável, triste isso. E as autoridades não tomam nenhuma providência, não dão uma satisfação para o contribuinte. A população é que sofre, né, Gert? Sofre, sofre, sofre. Aliás, hoje nós estamos vivendo um momento em que o poder público só se preocupa com uma coisa, Gert. Quanto? Não. Arrecadar. Ah, sim, ah, sim. É o município, o Estado e a União. É arrecadar, arrecadar e arrecadar. Bem, o povo. Aí eles dizem, o povo é apenas o povo. É. Vamos ficar à mercê. E nós temos que escrever uns artigos, temos que nos manifestar em rádio, TV, na rede social. Nós temos, Gert. Porque quem tem um motoqueiro em casa... E eu acho que o esposo, o filho, o pai, a mãe, o avô, de um dono de uma moto, que quando ele liga sabe que faz barulho, o cara tem que chamar o filho, vem cá, você não vai fazer isso. Você vai trocar esse escape hoje e vai colocar um silencioso. Mas isso não tem essa educação. Pois é, mas eu acho que nós temos que mudar esse conceito, né, Gert? Nós estamos vivendo em uma cidade grande, com grandes problemas e cada vez os problemas se acentuando mais. E as soluções se distanciando mais, Gert. Você vê que você que tem programa, que trabalha com médicos, entrevista a médicos, hoje uma grande quantidade de doenças provém do barulho, né? Com certeza. Você dorme mal, você acorda mal. Exatamente. Você produz mal. A qualidade de vida passa por uma série de fatores. Não é só comer bem e fazer atividade física, é dormir bem. E como é que você vai dormir com uma barulhada densa, Gert? Agora tem uma outra moto, além dessa, que faz esse barulho, escape aberto. São motos de gente pobre, mais ou menos, remediado, que não deu certo na vida, mas ele fica incomodando com a moto. Isso. Empina numa roda só. Ele passa 120 por hora. Aí se machuca, vai para o São José e nós pagamos a conta. Não, e vai tirar o espaço do teu pai que estava programado para ser operado até a hora. É consciência, né, Gert? Exatamente. É responsabilidade. Então eu não vejo assim melhoras enquanto autoridade não for autoridade. É, enquanto as autoridades estiverem preocupadas em apenas arrecadar, arrecadar a ganância do dinheiro, eu quero crer que não vai melhorar. Eu sou realista, eu não sou pessimista, sou realista. Enquanto permanecer essa obsessão por arrecadação... Eu tenho, óbvio, Erivan, eu tenho recomendado meus netos que se mandem do Brasil, enquanto são jovens. Olha, eu tenho... Não tem expectativa de melhorar isso aqui. Só piorar. Só piorar. Eu tenho um sobrinho que tem 18 anos de idade, agora está fazendo um... Está contratado por uma empresa de informática em Joinville, já falei para ele. Vá lá, se aperfeiçoe. Ele já fez inglês, agora vai fazer alemão. É uma pessoa que trabalha com informática, já está muito bem encaminhado, uma grande empresa de Joinville de informática. E ele, dentro de dois anos, ele vai embora, deve ir ou para o Canadá ou para a Irlanda. Já está definido. Um desses dois países, ele vai embora. Ele não quer ficar mais aqui. Pelo que ele está vendo, pelo que ele está... Isso não é só ele, Gert. Eu já conversei com muitas famílias e que os filhos já estão... Ah, gerações inteiras. Já estão... E cabeças boas. Boas. Pessoas inteligentes que estão deixando o Brasil em função... É da falta de atenção das autoridades competentes de dar a eles qualidade de vida e dar a eles uma visão melhor ou uma vida melhor. O Arivão, o programa acabou. Bate-papo é bom. Mas vamos continuar no outro programa. Vamos convidando nossos telespectadores que assistam, nos mandem sugestões. E até um próximo programa Ecologia em Ação. Ecologia em Ação. Legenda Adriana Zanotto